PANFIVE, PANFIVE Alô, minha galera do meu coração cansado. Até que o time branco tentou esboçar uma reação, mas não adiantou muito. Foi uma goleada que o time vermelho aplicou, com gols do 1 do Romerito, 1 do Tony, 1 do Júnior 2 e 1 do Paulão. Agora, o time vermelho marcou com 1 do Luciano, 1 do Francisco, 1 do Todinho, 2 do Rafael, 2 do Adriano e 1 do Iremar. E para fechar a goleada, simplesmente ele, novamente ele, o nosso zagueiro artilheiro do coração cansado, depois de outra assistência, do Todinho, ele guardou a gorduchinha no fundo do barbante, da meta, do goleiro, Miguel. Estou falando dele, Gilmar Maldini. Domingo que vem, teremos mais. Espero todos vocês na APCF. Não esqueçam do Pix do Churrasco. Vamos ao jogo. Paulão, o que fez o sorteio dos goleiros? Qual o teu goleiro? E o meu? vai apertar de novo. Vamos lá, pôr essa porra. Filho de quebra, vai. Estou dando a pesquisa da porra, não estou dando a porra da manhã. Entendeu? Entendeu? Não, você já está ciente de galho. Bom, Tordinho, depois da sete saia, coisa rápida aqui, cara, é cara aqui. Aqui, ó. O rapaz já está ciente, escuta. Não, mas o rapaz já está ciente, você já está ciente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou entrar naquela divisão lá do choque. Vou entrar naquela divisão lá do choque. Pessoal, o amarelo vai ser uma boa advertência, vocês vão continuar no jogo, na partida. Persistindo, o segundo amarelo é o azul. Aí sim, três minutos fora. Mesmo o jogador persistiu, aí, eu vou ser o rei do azul. Tem dois. Vem dois Vem dois Oi, oi, oi Vocês são minha merda crack Merda crack Merda crack É que é bom sair a carro Não dispensa não, não dispensa não, pessoal Pessoal Lembrando Lembrando que o azul também pode ser aplicado antes da amarela Se for falta agressiva Ou um anti-jogo Tô terminando a bola de propósito O juiz é casado Pessoal, mais um ciclo aqui, por favor Agora vem o candidato, né? É candidato a voz? É candidato a voz É candidato a voz É candidato a voz Tivemos duas perdas aí É candidato a voz 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 . . . ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente vai aparecer a bola pra trás Aí ó Ai, ai, ai Ai, ai, ai Porra Porra Pera aí A outra morte A outra que veio bater falta Até pra quem tem a mãe na zona né Psss Porra, vamos caprichar, meu porra do pai Pra quem bater falta Pra quem tem a mãe na zona Pera aí A cadeia Vai na bola do pé do Tony Daí é DJ Daí é DJ É, é, é DJ Vaube Vaube Porra, Vaube É foda essa porra É você, Vaube 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 Vava Vau, vau Vau, vau Vau, vau Ô Marquinho Ô Marquinho Vau, vau Dois, porra! Passa bola, porra! Paralé, Marquinhos! Calma! Puta aqui o barrigo! Pô, tá sozinho, porra! Pô, tá sozinho, porra! Tony, assa eu, caralho! Tá bom, vai levando aqui! Rafael! Vira, Rafael, mais uma! Aparece, aparece, Canil! Tô vendo, cara! Cabeça de área, hein? Ei, 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 ei! Tony, Tony! Ai, que frango, hein? Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Vai, tá, Tô! Caramba, que grave aqui Pede e bota em vírgula, porra, o cara fominha Porra, pelo amor de Deus, DJ Porra, que vai o caralho, porra Caramba, olha Caramba, tá levando muito, hein Porra, porra, porra Porra, estima aqui na minha bolsa Caramba, está chegando 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 Caramba, é que vai Calma, calma Rasteira Rasteirinha, vamos botar no nosso Vamos dar uma força aí! Vamos pular na bola! Acompanha ele, pô! Boa, boa, boa! Não tem uma armação não! A gente tem que esperar para a gente ter outro... Vai levando, vai levando para você! A gente não falou não se é você não decidiu... Oi! Vamos chamar de pôr... Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Vamos chamar de pôr! Não tem o time do... Não tem o time do... Mário Miguel! Vou me ajudar! Eu consigo, telefone importado! Fale, joga! Boa Ponto em Virgo 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 Boa Ponto em Virgo